e fala aí pessoal beleza sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal galera hoje vamos continuar as nossas missões aqui no salto do marujo tá então a gente tá para fazer aí a gente tem que fazer um arco de cobre tem mais lá um se não me engano fazer um suco de nabo e tem encontro em fênimoor galera fênimoor eu acho que ela tá para cá ali é a ali é a vilinha né é só você vir aqui ó pra esquerda da vila beleza e vim aqui por esse caminho aqui ó vendo eu acho que ele tá aqui galera dá uma olhada aqui ó nessa parada aqui como se fosse uma mina abandonada sabe vamos ver se a gente encontra aquele louco de pedra aqui um piratinho ali pra gente dar um pirata vazio já virou borsa um lugar bonito ó bem iluminado pá e dá só uma pinta boa e aí tio ah virou borsa né lugar escuro ó acho que não é aqui que ele tá não galera acho que era aquele que ele tava ou me enganei não tem mais nada achei que era aqui que tava o maluco maluco beleza a gente vai pegar um baúzito isso dinheiro que não falta né mas tudo bem não tem nenhum caminho pra cá né opa o restinho das moedas que faltava bom esse não tem nenhum mais um outro lugar pra ir aqui dentro da caverninha eu acho que não vai ter não é realmente não é aqui que está finimor vamos procurá-lo procurá-lo tem uma búrsula né achar esse louco tá aqui acho que não tem nada tem um buraco vazio como suspeitei ai meus bloquinhos de terra vai embora vamos procurá-lo procurá-lo dá uma volta e vê se a gente acha uma outra caverna ela dá a dica né ela falou que ele tá lá embaixo na mina né eu acho que aquilo ali galera é uma que fala é a distância da NPC eu acho acho que não tem nada ele não vai tá no lugar né assim ele vai tá dentro de uma mina alguma coisa assim né penso eu né não é também certeza certeza ó galera eu não sou muito fã não tá dessas quests assim de ficar procurando eu vou fazer mesmo só pra gente ir completando uma garrafa uma garrafa lá mano vou pegar aquela garrafa lá uma garrafa ler? ah é pra ler socorro tem uma mensagem nessa garrafa mas os senos os senos foram muito tempo socorro que tua bexiga ui quem aqui? desculpa ui eu sou louco ó aí lá no fim do mundo ah porra ainda bem que tem um teleporte aqui né com certeza aqui não tem nada pra fazer aonde que tá esse maluco beleza mano mas eu meio que já andei por tudo aqui hein galera vou falar pra vocês vou pro lado daquele portal ali e a gente tem que ir fazendo o arco de cobra hein deixa um lado aqui vou pro lado aqui mas cara de vez em quando esse esse dragão faz waw 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 eu acho que é o mimic que tá correndo atrás dela Ali temos um portal Né Oh meu Deus Eu esqueço que Esse desgrama no nada Ó bicho Olha só Deixa eu ficar ligado Portalzinho amarelo Vamos abrir esse portal já galera Vamos deixar aberto Não é o Primordial da missão Mas Beleza Pra cá acho que não vai ter nada Não é Ah meu Deus Que certeza da vida Não vai ter nada A gente está quase upando Não Quase Tem até galinha Caraca mano Cadê esse cara Se escondeu bem mesmo né De volta aqui já Quase na vila de novo E nada de achar Deve estar bem escondido Tal do Fenimore Tempoinar também Ah galera Segura um pouquinho Que eu vou A hora que eu achar Eu volto o vídeo Porque senão O vídeo vai ficar muito grande De novo E a gente não vai conseguir Achar o bicho tão fácil Beleza Eu já volto em seguida Beleza meus brothers Segurem aí Voltando aí galera Depois de muito Procurar aí Achei finalmente A entrada Tá E aonde está O nosso Guinho Fenimore Seguinte Aqui ó Aqui no começo Da fase Aqui tá Tem aqui a entrada Tem o correio né A gente segue reto Aqui galera Toda vida Vamos correndo 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 Chegou aqui Nessa caixinha Vermelha de fogos Aqui ó O que a gente vai fazer Dobrar a esquerda Aqui Beleza Ó Pá Chegou aqui Onde tem essas lojinhas Aqui do Joé Sedentro Sali Enri Vamos entrar nessa portinha Aqui Tá vendo Essa portinha Beleza Ó Aqui tem mais Alguns vendedores E aí tio Beleza Aqui ó Vai descer aqui Daí Tá vendo Vamos descer aqui Essa parada Aqui ó Descer As escadinhas Da felicidade Vamos ver o que a gente O que temos aqui Galera O que temos aqui Ó Um calabouço Hein cara Bonitão Opa Tem inimigo Olha Pirata hein Ui Colou Carapula Mano Sai tio Agora assustou Hein Mais um ali Vai pular Esse louco Mano Ah não Dragãozinho Para de gritar Dragão Ui 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 Pish Ah levei duas bordadas Hein galera Meu Deus Bora lá de novo Tô acostumando a jogar em primeira pessoa Aqui galera Vamos ver Vamos ver Vamos ver se rola É tenso Para aprender Mas Né Fala que é legal Né Rapaz Já tô perdendo HP Antes de chegar nos bichos Lá Criando os bichos lá Já era Meu cair no meio dos bichos Aí não dá né Pra ser feliz Né Matar na manha Ah vem aí Vem aí cara Mostra face Mostra a cara Aqui não cara Tem áudios ali mano Tô ganhando uns vazinhos ali também Acabou? Valeu Sai daí Virada Num Num Guerreiro Dando esses pulos Aí Opa Ganhamos um level Meu Deus Céu Que lugar Calabouço Vou matar todos na manha Aí eu ganhei Suco de nabo Nem sempre que eu peguei Isso aí Ah Fica matando eles né Tô dando um XP Marutinho Tô gostando de jogar Com a primeira pessoa Tá massa Aqui não tio Achei O bonitão Temos aqui Nada de útil Fala Finimor Chegado E aí Mano Luz Bars Cê tá beleza Mano Cê quer tirar Uma foticinha Com nós Aí Tá Aí sim Sim Cara Mandou eu resgatar Você Seu louco De pedra Venha junto Boa Garoto Tranquilate Vamos teleportar Vamos teleportar Lá galera A gente vai precisar Fazer o arco De cobre Depois a gente vai Adentrar os demais Portais Se bem que galera Olha eu vou contar Para vocês que O guerreiro O guerreiro Nem se fala O guerreiro O meu primeiro Guerreiro E o arqueiro Eu fiz naquele modo Lá de fazer As quests Lá de natal Mas com o mago Que eu upei normal Eu nunca Nunca que eu fiz As quests Eu passava Só abrindo Os portais Tanto que não tinha Muita quest Galera Tá no começo Ó Suquinho de nabo Para você Tio Ó Um XPzinho legal É É Mais quest Mano Você quer me quebrar Mano Ó Beleza Acho que Acho que ele queria Mais sublinável Eu acho Bom Fechou Vamos então Agora Vamos completar Essa aqui Da nossa querida Vamos usar aqui Esse trem Fala querida Opa Sete Beleza E aí querida Já encontrei O Marujo Tem que colocar ele ali Beleza Vou colocar o bichão Aqui Pronto Está aí Seu Fenimore Jovem O inútil do Fenimore Chamou de inútil Ah Mas diz outro cara Vai me derrubar Mesmo Então Piclis Estava enfiado Em algum lugar Da ilha Provavelmente Na caverna De pensar De ele Galera Eu dei sorte Que eu estava procurando O bendito Fenimore E achei O piclis Daí eu peguei Também Olha lá Aí Isso que eu digo De sorte Já tinha o bendito Aqui Será que ele ficou Comigo Então está bom A gente precisa Fazer o que Agora Olha Olha os dois Aqui Os dois Linguinhos A gente vai precisar Fazer um arco De cobre E agora Um arco de cobre É o seguinte Acho que Eu tenho cobre aqui Tenho cobre Deixa eu só usar Isso aqui Mesa clássica Jamais Não sei se um dia Eu posso usar Vamos fazer um arco De cobre Eu preciso do que Vamos lá Vamos finalizar Vamos para a tela inicial Aqui E vamos lá Para o mundo Lá do 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 mundo Lá do Do meus primeiros Dos meus primeiros Personagens Vou jogar Aqui A 47 Acho que eu vou fazer Uma casinha Só para eles Galera Só para essa aqui Sabe Nesse mundo aqui Para mim não ter que ficar Teleportando E tal Estou pensando Só que eu vou fazer em off Vou fazer em off E eu mostro para vocês Como é que ficou Porque fazer em vídeo Eu creio que Além de ser enjoativo Demora para fazer Sem falar que eu não tenho Nenha ideia ainda De como que eu vou fazer Então Isso aqui é receita Do arco de cobre Vamos dar uma olhada Aqui A gente tem 3 pontos Vamos colocar Vamos colocar No HP Esses 3 pontos No próximo A gente ganha 3 3 pontos Vou colocar aqui Aqui Ah Level 20 Ladrão de orbs Adiciona uma chance 10% do seu dano Adiciona uma orbe Acho que é legal É Vamos pegar isso Beleza A gente tem mais chances Ainda Vamos ver aqui Ataque Vai ser lá no comicinho Estação do arquinho O que que era para ser Arco de cobre A gente vai precisar Ai meu Deus do céu Ambar Cara Bendito ambar Duas barras de cobre Esse zambar Eu vou te dizer uma coisa Esse zambar É uma benção Cara Sempre pede Ambar Flanejante Ambar Não sei o que Ambar Não sei o que Galera Pegou o ambar Cara Guarda 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 Você vai precisar Depois Bem que eu poderia ter Deixa eu ver aqui Ah eu tenho Ai ai Viu Viu galera Sentiu a maldade Sentiu a maldade Guarda Que você vai precisar Vamos lá Fazer Estação do arquinho Arco de cobre Quem guarda Sempre tem Galera Aquele famoso ditado Talvez da hora Galera Esse eventinho Cada hora tem Vamos dar um tele inicial De novo Por isso que eu quero fazer Uma casinha lá E vou Fazer umas paradas Fazer uma bancada Estação do arqueiro Tem que upar tudo De novo Ou arranco tudo ali Do primeiro Mas daí não Vai ficar chato Não Bendito Miss click Relaxa Relaxa Que a gente consegue Tele inicial De novo Pode dar uma relaxada Né brothers Aqui Vamos lá Na estação Do marujo A gente finaliza Aqui o marujo Cristal de energia São ingredientes De criação De alto nível Exatamente Os itens mais tops São feitos Com ele Arco de cobre Onde está você Meu amigo Ui Ainda vou acostumar Galera Primeira pessoa Bora lá Cadê você tio Aqui o barbudão Vale irmão Rassan O caçador É lindo Eu né Obrigado Aumentou a quest Yes 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 Olha Aqui ó Procurado ele aqui Galera Acho que a gente finalizou Finalizamos as quests Aqui no salto Do marujo Agora é só a gente pegar E adentrar Aí nos outros portais Aí Tá Lanimore A gente entrar nos outros portais Lá pra continuar Né Que que é isso Maniquim Mano Caca amarelo Nossa Vamos deixar né Galera Vamos encerrar o vídeo Aproveitar né Que a gente finalizou as quests Aí Vamos deixar Os outros dois portais Que a gente tem pra abrir Deixa eu só confirmar aqui Salto do marujo É A gente abriu um portal Falta achar o outro Tá Vamos entrar nesse Que a gente abriu já Próximo episódio Daí a gente Acha o outro Beleza Lembrando aí Gostou do vídeo Deixa o like Deixa o gostei Gostou mais ainda Compartilha Se inscreve Nas redes sociais Cara Vocês não estão se inscrevendo Se inscreve lá Nas redes sociais Também Segue lá Segue nas redes sociais Maruover no facebook Maruover com dois rs no twitter Porque por lá Vocês sigam sabendo Quando vai sair vídeo Só que vocês sabem Um dia sim Um dia não O horário Eu não tenho Muito específico ainda Mas eu vou criar um horário Mas Hoje em dia É um dia sim Um dia não Que eu consigo trazer De gameplay Para vocês Beleza Eu agradeço aí Todos vocês que assistiram Aquele abraço E a gente se vê Nos próximos vídeos Valeu Falou garotada Tchau 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 Tchau